Casa Comida Beijo na boca, roupa lavada de dor Céu de Olinda, beira do mar, eu maracatu Tô preso na tua teia, no visgo do teu olhar Tiro o certeiro que me derrubou Amor que pegou na veia, fogo pra me incendiar Vento ligeiro que me dominou Casa Comida Beijo na boca, roupa lavada de dor Céu de Olinda, beira do mar, eu maracatu Casa Comida Beijo na boca, roupa lavada de dor Céu de Olinda, beira do mar, eu maracatu Tenho a palavra e a rima, tudo pra te conquistar Lua de prata, manhã de sol Minha canção, minha vida, rede pra calentar Meu carnaval, minha luz, meu farol Música Tenho a palavra e a rima, tudo pra te conquistar Lua de prata, manhã de sol Minha canção, minha vida, rede pra calentar Meu carnaval, minha luz, meu farol Casa Comida Beijo na boca, roupa lavada de dor Céu de Olinda, beira do mar, eu maracatu Casa Comida, beijo na boca, roupa lavada de dor Céu de Olinda, beira do mar, eu maracatu Casa Comida Casa Comida, beijo na boca, roupa lavada de dor Céu de Olinda, beira do mar, eu maracatu Casa Comida, beijo na boca, roupa lavada de dor Céu de Olinda, beira do mar, eu maracatu Ei